O nosso país foi colonizado por pessoas que defendiam a bandeira cristã. Por isso que hoje você, a maior população do nosso país, é cristã. Não só o nosso país, como outros países que foram colonizados pela influência cristã se tornaram cristão. Agora imagine você que é cristão, onde as coisas vão parar? Que tem a Bíblia como a verdade e a confiança nela da verdade absoluta para o seu segmento de vida. Olha, se o nosso país fosse colonizado por pessoas que fossem muçulmanas, qual seria a religião oficial do nosso país? Seria o cristianismo? Não seria o cristianismo. Seria a Bíblia o livro magno de religião? Não. Seria o Alcorão. Estão entendendo o raciocínio agora? Seria o Alcorão. Então você não defenderia o cristianismo. Pelo contrário, você iria defender o Alcorão e iria ser muçulmano defendendo a religião muçulmana. Então isso é uma questão cultural, é uma questão sociológica. Então quando eu entrei na questão, na concepção da história bíblica, do nascimento de Jesus, algumas pessoas se escandalizaram justamente por isso. Porque você vive numa sociedade cristã. O seu país foi colonizado por isso. O seu país é cristão. E o seu livro magno é a Bíblia. A carta magna, vamos dizer assim, não é a Constituição Federal de 88. A carta magna para você é a Bíblia. Porque você defende essa religião. Com unhas e dente. Logo, você não tem a sua liberdade. Porque você está preso à religião. E aí Obrigado.